Vou mostrar-vos como é o aspecto da Agenda Pro. Tem uma capa dourada, argolas douradas. Temos também um elástico para apanhar a capa. E temos aqui um construtável papel marfim, que permite que a luz não canse tanto e seja muito agradável na visualização. Portanto, na primeira parte, tal como indica aqui no índice, temos inúmeras ferramentas de produtividade e depois de utilizarmos esta primeira parte, como podemos ver aqui, checklists, instrumentos, depois temos a segunda parte, onde tem a Agenda com mais de mil datas comemorativas para se poder utilizar para comunicação ou para outro objetivo e todos os dias tem dicas de produtividade e inspiração. Esta é a versão perpétua, que significa que pode ser utilizada ou começar a utilizar em qualquer dia de qualquer ano, pois está ajustada para este formato. Vamos lá. E aí E aí